Vamos lá pessoal para mais um vídeo hoje no canal E o vídeo de hoje é os 5 indicadores do setor de compras E esse é o nosso top 5 E o nosso primeiro indicador é o indicador de saving Esse indicador vai mostrar o quão eficiente é o comprador Na redução de custo daquela compra Vamos exemplificar aqui Suponha que eu tenho um orçamento de 120, 110 e 100 Se eu fechar essa compra por 100 reais Eu não estou fazendo nenhum saving Porque eu não estou fazendo nenhuma negociação Eu não estou negociando com o fornecedor para ele baixar esse preço Estou simplesmente pegando aquele orçamento O menor valor e fazendo a compra Mas se eu pegar esse orçamento de 100 e negociar ele Reduzindo para 90 reais Eu vou ter 10% de redução Aí está meu saving Aí está minha tática de negociação É nesse indicador que eu vou mostrar o quão eficiente eu estou sendo Nas minhas negociações A gente também pode fazer o indicador save da seguinte maneira Suponha que nesse mês eu fechei a compra de um item a 100 reais Mês que vem eu vou lá, negocio essa compra e fecho a 90 10% de redução no valor Minha negociação foi positiva novamente Então eu posso usar o indicador save Mostrando o quanto eu reduzi de custo De uma compra para a outra Ah, vale lembrar Que quando a força do mercado Faz com que essa redução aconteça A gente não pode usar como um indicador de saving Porque é a força do mercado Que está fazendo esse preço baixar Ou subir também Vamos para o nosso segundo indicador Entrega no prazo Muitas empresas conhecem esse indicador como follow up Esse indicador tem como função fiscalizar a entrega do fornecedor Como o próprio nome diz A entrega no prazo Dentro do indicador de prazo A gente tem o preventivo e o corretivo O preventivo O que ele vai fazer? Se eu tenho uma entrega programada para a semana que vem Hoje eu já vou ligar para esse fornecedor Confirmar essa entrega Ver se está tudo certo Para chegar no dia acordado O corretivo É aquele que depois que aconteceu o atraso do fornecedor Depois que aconteceu a falha do fornecedor Eu vou ligar para o fornecedor Eu vou negociar com o fornecedor Afim de que esse atraso seja minimizado Afim de que esse atraso não se estenda ainda mais Esse indicador é muito importante O entrega no prazo Porque a gente sabe que qualquer entrega atrasada Compromete toda a cadeia de suprimentos A produção pode ficar parada Pode ocorrer falta de produto até lá na gôndola No mercado Então a entrega no prazo é muito importante Tanto para suprimentos Quanto para o cálculo de ressuprimento Que é o ponto de pedido Então se o meu fornecedor tem muita falha Eu tenho que verificar Opa, esse fornecedor não está tendo assertividade Não é a hora de trocar de fornecedor Procurar outro fornecedor Ou chamar esse fornecedor e mostrar Olha meu amigo Nas últimas três entregas Você tem atrasado Vamos negociar novamente Vamos ver o que dá para ser feito Porque a minha empresa está sofrendo com isso Então quando você tem uma métrica Um indicador Fica muito mais fácil de você rastrear Quem são esses fornecedores Como você vai tratar esse assunto O que está acontecendo mediante esses fornecedores E a gente vai para o nosso terceiro indicador O evolução de preço Esse indicador basicamente Vai fazer a gente acompanhar A evolução do preço Ao passar do tempo Então eu posso pegar Esse indicador Indicador de evolução de preço Fazer um gráfico Uma tabela no Excel E comparar a oscilação Do preço dessa mercadoria Pode ser que nisso Eu pego alguma coisa ali Que é temporal Que eu sei que aquele preço Daquele insumo vai subir E me programa antecipadamente Para ter um estoque Um estoque mais barato Reduzindo o custo daquela mercadoria Consequentemente Nos meses seguintes Então eu consigo ter ali Um tato Saber qual é a oscilação de preço Durante o tempo Até para fazer uma negociação Suponha que o teu fornecedor Venha até você E você vai ter ali na mão Olha meu amigo Nos últimos 3 meses O teu produto tem subido ali A taxa de 1% ao mês Então está sendo inviável Comprar teu produto Vamos negociar isso Vamos fazer um desconto Uma redução Então fica muito mais fácil De você fazer negociações Tendo isso em mão E o nosso quarto indicador É o lead time interno Também conhecido como Tempo de ciclo Ou tempo de liberação de pedido Basicamente ele vai mostrar Para a gente O tempo que um comprador Levou para efetuar Realmente uma compra A partir do momento Que ele recebe Uma solicitação Ou requisição Esse cálculo Ele vai excluir O tempo que o fornecedor Leva para entregar Esse produto Vamos dar um exemplo Suponha que o PCP Ou almoço xerifado Faça uma solicitação De compra De matéria-prima No dia 4 do 5 No dia 5 do 5 A gerência Ou diretoria Libera esse pedido Para compra No dia 6 do 5 O setor de compra Vai lá E solicita aos fornecedores Esse orçamento No dia 7 do 5 Esse orçamento É recebido Analisado E verificado Todas as negociações Possíveis E no dia 8 do 5 O setor de compras Emite ao fornecedor Escolhido Aquele pedido de compra Finalizando assim As cotações E realmente Fechando aquele pedido Então Desde o dia 4 Ao dia 8 Se levou 4 dias Para efetuar essa compra E por que é importante Ressaltar esses 4 dias E saber Esse lead time interno Porque esse cálculo Essa quantidade Esses 4 dias Tem que ser levado Em consideração Lá no cálculo De ressuprimento No ponto de pedido Aonde a pessoa Vai gerar aquilo ali Para saber Em que momento Deve comprar E é importante O comprador Saber também Para saber Se está tendo agilidade Desde o momento Que aquela solicitação É feita Até o momento Que a compra É efetuada E aí a gente vai Para o nosso Quinto e último Indicador de compra A produtividade Esse indicador É um indicador básico E muito fácil De ser montado Mas que vai te ajudar Muito ao longo do tempo Você pode montar ele Da seguinte maneira A quantidade De solicitação Ou requisições Que estão sendo feitas De compras Quantas compras Você tem feito No mês Você pode montar Alguns gráficos Ou tabelas E mostrar Mensalmente Qual está sendo Sua eficiência E produtividade Mediante as compras Nesse mês Eu fiz 50 No outro mês Eu fiz 100 Então eu dobrei Então eu dobrei Minha produtividade Isso mostra O quão assertivo E quão produtivo Está sendo O teu setor Quanto produtivo Está sendo você Isso te dá Uma chance Baita chance De mostrar A sua eficiência No seu trabalho A gente colocou aqui Cinco tipos De indicadores de compra Mas o setor de compra Assim como outros setores Tem muito mais indicadores Mas não dá Para a gente trazer Todos aqui Se você tem Na sua empresa Ou se você usa Algum indicador Que a gente não colocou Coloca aqui No comentário Para o pessoal Assim que ver Esse vídeo Também procurar Esse indicador Que você colocou E é claro Não se esqueça Se inscreva No canal E até a próxima